Já pensou ter a oportunidade de fazer um curso profissionalizante gratuito? Atenção, hein? Instituição aqui de Blumenau, Senac, apresentou hoje de manhã um programa que vai proporcionar essa chance para quem quer se qualificar e ganhar competitividade no mercado de trabalho. Reportagem aqui, ó. A apresentação do programa de qualificação profissional com vagas gratuitas foi apresentado na faculdade Senac de Blumenau. A escolha dos cursos oferecidos teve como base as demandas identificadas em conversas com os sindicatos de Blumenau e Gaspar. Em todos os encontros, em todos os eventos que a gente tem com os sindicatos, nós percebemos essa demanda que tem de mão de obra qualificada. Então, é um trabalho bonito também que as empresas fazem de pegar esses colaboradores sem qualificação e acabam ensinando, formando eles lá dentro. Mas, é muito importante que eles já tenham algum conhecimento, tenham alguma bagagem já, quando entram na empresa, já tenham alguma coisa para, dali para frente, alavancar na sua área profissional. As aulas acontecem na sede da faculdade Senac, no bairro Ponta Aguda. O principal critério de seleção para concorrer a uma das vagas é o rendimento familiar. A renda per capita não pode ser maior do que dois salários mínimos. Isso quer dizer que você precisa somar o salário de todos os integrantes da sua residência e dividir pela quantidade de moradores. O resultado não pode ser maior que R$ 2.640. Para Blumenau, há 1.690 vagas gratuitas para 2024, sendo 420 disponíveis a partir de agora para aulas de janeiro a abril. São 12 cursos. Assistente de contabilidade, assistente de departamento pessoal, assistente financeiro, atendente de farmácia, cuidador de idosos, depilador, desenvolvimento pessoal e profissional, inglês básico, maquiador, preparo de salgados, recepção hospitalar e técnico em administração. As inscrições podem ser feitas pelo site www.sc.senac.br.psg. Esses cursos têm um cunho de capacitação profissional. A ideia e a oferta desses cursos gratuitos é justamente fazer com que essa qualificação profissional atenda às necessidades do segmento de comércio, dos empresários em geral. Então, esse é o objetivo. O SENAC vem com um projeto de qualificação profissional. O SENAC vem com um projeto de qualificação profissional. O SENAC vem com um projeto de qualificação profissional.